Hoje os trabalhadores da área de educação estão se reunindo aqui no Cine Teatro da Paz na Avenida Amazonas e dado o impasse que surgiu ontem depois do discurso do governador, da afirmação do governador, que falou só nos 8% e nas progressões, não falou mais nas duas parcelas que completariam os 15,19% do acordo firmado antes, que a categoria estava alinhavando e já fechando. Pelo menos 30 municípios já haviam concordado e tudo iria terminar com eles batendo o martelo e até encerrando a greve. Com este impasse, este, digamos, mal entendido, porque até agora não houve uma conformação do governador, se seria isso mesmo, e hoje de manhã acontece a Assembleia em Manaus, a votação, melhor dizendo, na Assembleia, que irá promulgar essa decisão do governo de dar os 8% imediato, devolver as faltas que foram descontadas e esperar o que vai acontecer. Ficou esse impasse e os professores não sabem explicar se é isso mesmo ou se o governador apenas não quis mencionar nas outras duas parcelas. Ontem de tarde, esse senhor ia na Praça da Liberdade e houve até uma distribuição de cestas básicas onde uma professora que teve o contra-cheque praticamente zerado, só teria recebido 75 reais, recebeu uma cesta e os outros eles iam levar nas casas. Nós continuamos acompanhando, daqui a pouco eles estarão tendo uma decisão, porque eles estão aguardando também o posicionamento de Manaus. À tarde eles devem fazer uma quermesse aqui na Praça da Catedral a partir das 17 horas. Volta ao estúdio.